É muito comum esse filho de pé E é muito comum o filho estar brigando com o pé do cara Não funciona, galera Eu tenho que entrar nele Calçar uma perna E a perna que não está calçada Eu entro com o joelho e caio pro lado Então é o seguinte Entrei, calcei Vou com o joelho Pra cá De novo Tá girando Calcei Entrei o joelho Fecho o meu joelho E dou pressão Certo?